Na Câmara Municipal de Terezina, o impeachment da presidente Dilma já é dado como certo Os variadores da situação e da oposição não têm mais dúvida de que o Senado Federal vai mesmo votar pelo impedimento da presidente Dilma Nem mesmo os variadores do PT acreditam mais numa reversão do quadro, mas insistem na teoria do golpe Primeiro que eu não tenho esperança de reverter agora na admissibilidade Acho que o golpe está em curso, está bem arquitetado É um jogo de cartas marcadas, nós já sabíamos desde a derrota do Aécio Neves, pela sua inconformidade e também da burguesia naturalmente Eles não iriam ficar parados, sofreriam mais a quarta derrota já no processo eleitoral A maioria absoluta na Câmara defende o impeachment de Dilma Eu acho que é uma hora que temos que ter todos os pés no chão, temos que ter muita maturidade Para saber escolher, o país atravessa uma grave crise econômica, uma grave crise política E um adentrou a outra, e hoje é o povo e a população que vem sofrendo com essa situação que vive o nosso querido Brasil Pior do que está não dá para ficar, o povo clama por mudança e a nossa posição é realmente a favor do impeachment Nesse momento eu acho que é um processo irreversível e eu espero que o novo presidente que assumirá logo em breve Possa sim fazer um trabalho com que resgate a credibilidade brasileira Eu tenho certeza que a presidente será afastada e responsabilizada pelos atos que cometeu Nós somos a favor do impeachment porque entendemos que esse governo não só deu as pedraladas Como também é um governo que está perdido A vereadora Graça Amorim do Partido da Mulher Brasileira é a única parlamentar, fora do PT Que se posiciona contra o impeachment na Câmara de Teresina Sempre me manifestei contrária, porque não tem um fato jurídico que embasa o impeachment Então eu já me manifestei desde o princípio que sou contra Porque na verdade eles estão praticando um ato político e não um ato jurídico Então estão utilizando isso aí para poder tirar a presidenta Dilma do mandato E aí